A gente vai começar pelas cabeças. As cabeças a gente vai fazer do mesmo jeito que eu fiz as ponteiras, só que a gente vai usar uma bolinha de 25 com 9 gramas de massa pra fazer a cabeça, tá? Eu vou deixar as medidas no box de descrição aqui do vídeo, com as medidas da cabeça e do cabelinho, né? Porque o jeito de fazer é o mesmo jeito, daí eu não vou perder meia hora explicando, que eu já expliquei lá nas ponteiras, tá? A gente vai começar, então, a fazer o corpinho do Bita. O corpinho do Bita eu tô usando uma bola de 30 com 12 gramas de massa. Então, eu faço uma bolinha, e essa minha bola de isopor, ela já está com uma película de cola, tá? Então, eu vou cobrir essa bola com essa minha massa branca. Depois da bola coberta, a gente vai tirar as imperfeições e vai deixar essa bolinha aqui secar. Com a massa branca, eu vou fazer a perninha dele. Então, eu tô usando 1.2 gramas de massa, vou fazer um rolinho de 2 centímetros, e eu tô aqui com um arame de 4 centímetros, tá? Então, eu vou deixar tanto pra cima quanto pra baixo, porque depois eu vou fazer o pezinho dele. Então, eu rodo essa parte aqui, eu deixo um pouquinho menor, e deixo secar, tá? Pra depois a gente encaixar lá na bolinha, que a gente também deixou secar. Pras perninhas dos meninos, eu tô usando 2 gramas de massa, eu vou fazer um rolinho, e nessa parte eu vou marcar pra fazer o pezinho, tá? Então, eu achato essa parte, pra fazer o pezinho, e essa parte da perninha, eu alongo um pouquinho pra ela ficar mais fina, pra ela me ajudar na hora de colocar a bermudinha. E aí, eu vou ter que deixar secar, pra ela ficar bem firme, pro nosso bonequinho parar em pé. Para a perninha da menina, eu tô usando 1.5 gramas de massa, eu já deixei secar, nesse formatinho. Pro vestido, 7 gramas de massa, então, eu vou fazer uma coxinha, um triângulo, e vou puxar essa parte, pra fazer o vestidinho dela. Então, eu puxo com o dedo assim, faz uma cavidade lá pra baixo. Vou passar cola na perninha, e vou colar aqui. Por isso que a perninha tem que estar bem seca, pra eu conseguir colar desse jeito. Pega uma bolinha de massa e achato, você pode abrir com o cortador. E eu não vejo necessidade pra fazer o babadinho aqui do vestidinho dela. E a cabeça também tem que estar seca pra colar aqui. E aí, deixa secar pra fazer o bracinho. Para a bermuda do menino, eu tô usando 3 gramas de massa. E vou abrir um rolinho, e vou achatar. Vou marcar. Eu dou uma ajeitadinha. E aí, vou encaixar essas perninhas aqui também, nessa bermuda. Então, a perninha tem que estar bem seca, pra eu encaixar ali na bermuda que eu acabei de fazer. O biscuit, ele adere melhor assim, quando tem uma parte mais seca e uma parte mais, né, úmida ainda. A gente não tem essa dificuldade do seco com o seco. Se você for fazer sentadinha, já faz na posição sentadinha. Pra camiseta dele, eu tô usando 4 gramas de massa. Eu vou fazer um rolinho, um triângulo. E vou abrir essa parte de baixo. Puxo um pouquinho aqui com o dedo. E vou encaixar ali naquela bermuda. Eu vejo que o corpinho do menino fica mais ou menos do mesmo tamanho que o corpinho da menina. Porque eles são mais ou menos da mesma altura, né? Então, eu vou ajeitando aqui. Não vou fazer pescoço, porque como é lembrancinha, né? E vou colar direto essa cabeça aqui. Então, eu tô usando palito. Mas, como eu disse, o arame, ele é melhor. Ele evita de quebrar. Tá? E aí, deixa eu secar pra fazer o bracinho. Para o bracinho, eu tô usando 1 grama de massa. Vou fazer um rolinho a longo. Nessa parte, vou fazer a mãozinha. Marco o dedinho. Eu já tenho que pensar aqui na posição que eu vou deixar o meu bracinho. A menina e o menino moreninho, eles têm uma manguinha. Então, eu vou fazer a manguinha aqui com uma bolinha de massa. Eu achato e coloco aqui nesse bracinho. Você pode fazer com o cortador também. Como eu tô fazendo um só, né? Então, é mais prático fazer assim. Vou passar cola no bracinho e colar aqui no meu bonequinho. Eu abri aqui duas faixas pra fazer ali no casaco dele, né? Do Bita. Uma faixinha pra fazer de meia, que a gente já vai usar. Um cortador 50, eu fiz a parte preta. E dois corações com o cortador 20. Então, eu vou primeiro fazer a meinha. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola, vou passar aqui. Mas, se tua massa tiver mole, não precisa passar cola, não. Vou fazer a meia nesse pé. Vou passar cola. E com uma grama de massa, eu fiz o pezinho, tá? O pezinho é uma bolinha alongada. Vou passar uma cola. E vou colar a perninha dele aqui. Com o furador, fiz dois furinhos pra gente encaixar a perninha aqui no corpinho dele. Se você ver que a perna ficou muito grande, vou lá e corto um pedacinho. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui só. A perna não pode estar muito dura, porque senão a gente não faz esse acabamento aqui. Ficou melhor, né? Um dedinho de perna. Agora, eu vou colocar meu círculo aqui em cima dessa minha barriga. Ele tem aqui na frente um Vzinho. E aí, eu posiciono, seguro e puxo. Essa sobra aqui eu vou cortar. E vou tirar a marcação com a esteca agulha. Com a esteca gravata, eu vou fazer aqui essa marcação dos botões. Coloco as faixas que eu já tinha cortado, né? De um lado ao outro. Coloco também os babadinhos que eu fiz com o cortador 20. Faço um furo. E vou colar a minha cabeça. Eu vou colar com o palito mesmo, mas o arame ele é melhor, tá? Agora, vamos fazer os bracinhos. Para o bracinho, eu tô usando 0.8 gramas de massa. Vou abrir um rolinho. Penso também na posição que eu quero, os meus braços. Para a mãozinha, 0.4. Faço uma bolinha. E marco o dedinho. Coloco a manguinha, cor de rosa. Colo as mãozinhas e passo cola para colar o braço no corpo. Por fim, faço umas bolinhas e colo aqui. E tá pronto o nosso Bita. Então, ficou assim a turminha do Bita. Coloquei um balãozinho na mãozinha do menino. Na menina, eu pintei umas bolinhas brancas aqui no vestido. As crianças ficam com sete centímetros e o Bita fica com um pouquinho mais de dez centímetros. São peças para fazer mini topo. Ou até para fazer lembrancinha, para colocar nos cubos, para colocar nas mini cúpulas, nas caixinhas, nos potinhos. Tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like se fizerem. Não esqueçam de me mostrar e te aguardo numa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.